Agora sim, gente, estou pronta agora pra sair, hoje eu tenho uma loja pra visitar, que é aquela loja de R$16,00 que eu sempre, nossa, peraí que eu preciso esperar, que eu sempre falo pra vocês, Moranis, então eu já vou sair aqui tudo certinho. Moranis, acabamos de chegar aqui na loja de R$16,00 que eu sempre falo pra vocês, se chama Veríssima, tô eu, minha ajudante e minha tia, a minha madrinha. Olá. Hoje a gente vai escolher umas roupas, né, Coutinho? Com certeza. Pra gente fazer uns looks bem lindos pra vocês e bem baratinhos. Ó, gente, qualquer peça daqui dessa loja é R$16,00, lá no fundo tem umas peças que são um pouquinho mais caras, mas aqui, ó, tudo pra R$16,00. Eu comprei calça aqui já, de academia, bem gostosa, aquela branca que vocês adoram, vou deixar aqui a foto pra vocês verem. A gente achou já aqui uns shorts bem fofinhos, olha, amei. Preço nem branco. Tem essa cor, que é tipo uma marsala. É. Tipo uma marsala, não dá louco. Ah, tem esse assim, ó, nesse tonzinho mais salmão, que é bonito. Ai, tem verde. Verde militar. Adorei. Mas a marsala tá bonita, foi chique. Na verdade, eu gostei de todos, dos três. Olha só, gente, já peguei aqui uns shorts, a menina falou que acabou o tamanho 34, mas tem, peguei o 36 e eu acho que vai servir. Tem muitos shorts bonitos, gente. Eu peguei um que é mais ou menos nesse estilo, só que um número menor, né? Ó, gente, todos os shorts jeans aqui, R$16,00. Todos. Qualquer um que você pegue, R$16,00. E olha só a arara, lotada. Lotada de peça. Olha que legal, gente. Eu gosto muito de pegar essas blusas basiquinhas, inclusive eu tenho várias básicas daqui, que eu já comprei uma vez. Gente, eu amo todo mundo quando eu uso, pergunta que blusinha que é. Olha esse cropped que eu achei muito lindo. Peguei pra mim. Ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da seção masculina, tá bom? Tem várias camisetas de treino, camiseta pra sair, regatinha, o Lucas adora. Vários bonés também. E aqui tem também algumas bermudas de treino. Tem várias, gente. Todas as estampas, tem com cor, tem lisa, ó, cor sóbria. Muito, muito legal. E aqui tem algumas bermudas de praia também. Então, ó, coloridona, mais básica, mais simples, né? Muito bacana. E uma grande variedade de camisetas também, ó, como vocês podem ver. Andando aqui pela loja, a gente chega na parte onde tem as roupas íntimas, né? Então, um monte de sutiã, tudo R$16,00. E aqui são uns tops, né? Umas calcinhas que tem um pouquinho mais fechadas. Cueca, coisinhas de frio, né? Porque agora a gente tá no frio. Olha só. Ó, gente. Aqui a gente está na parte dos folhados. Inclusive, uma vez eu comprei uns acessórios aqui. Ah, eu tenho essa aqui, ó. Eu comprei essa e uma outra aqui. Eu adoro comprar essas coisas aqui porque tem uma variedade muito grande, ó. Tiaras, ó. Aqui eu tenho um preço diferente, tá vendo? Então, as tiaras são R$8,00. Tem brincos aqui também anti-alérgicos, R$8,00. Minha tia. Só caçando as coisas pra comprar, gente. Olha, gente, a parte das maquiagens. Um monte de lip tint, gloss. Ah, eu tenho esses gloss aqui. Eu acho muito, muito bom. Eu adoro, gente. Dá um efeito maior na boca. Eu adoro. Ó, aqui a seção de maquiagem. Ah, tá super na moda agora. Eu gostei dessa. Tá bem bonita mesmo. Olha, gente, cílios, postiço. Um monte de coisa de skincare. Olha todos os serums que eu falo pra vocês. Quanta coisa legal. Minha tia encontrou um machado aqui já, ó. Um roller. Um rolo de Jade por R$16,00. Olha que lindo. Nossa, é muito mais bonito que o meu. Ai, você tá linda, gente. Nossa, muito lindo. R$16,00. É, com certeza. Que aqui, ó, tem uma seção que é de maquiagem, tá vendo? Então tem várias maquiagens. Olha só que legal. Várias marcas também. Pronto, galera. Acabei de provar as testes. Eu não vou conseguir mostrar aqui no provador pra vocês. Porque o espelho acabou ficando sujo. Que tinha umas outras senhoras aqui. Então eu vou experimentar em casa, tá bom? E mostrar pra vocês com bastante calma. Pronto, Marianes. Acabamos as nossas comprinhas. Tá tudo ali atrás. Agora a gente tá indo pra casa. Vou deixar minha tia. Depois eu vou pra casa. E vou ter que experimentar todas as roupas pra vocês. E aí, como vocês viram, né? Eu retoquei as minhas tatuagens ontem. Então eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, né? E aí na loja eu não consegui mostrar muitas coisas pra vocês no provador. Porque o provador, ele é pequeno. E eu falei pra vocês, né? Das senhorinhas que estavam lá espirrando. E aí eu fiquei um pouco assim. Então é legal experimentar em casa com calma. Então bora pra casa. Como vocês bem me conhecem, sabem que eu amo uma blusinha assimétrica, né gente? Porque eu acho que valoriza muitos looks. E a gente consegue ser básica, mas elegante e estilosa ao mesmo tempo. Então eu escolhi esse croppedzinho aqui. Que ele tem uma manga só, né? Tem esse decote assimétrico. E é um dos looks que eu mais gosto de fazer, gente. Fica aquele básico, mas ao mesmo tempo moderna. Eu coloquei aqui um pouquinho pra dentro, né? Já que a minha calça tem a cintura bem alta, né? Coloquei um pouquinho da blusinha aqui pra dentro. Mas ele fica com uma faixinha aqui. Então você pode usar o por dentro da calça. Ou então dobra que nem eu fiz e usa como um croppedzinho um pouquinho mais curtinho. Essa aqui definitivamente foi a minha preferida, gente. Eu amei essa blusinha. E foi ela que eu mostrei pra vocês lá na loja, né? Que eu peguei na mão pra vocês verem. Olhem só os detalhes. Eu achei os detalhes dela muito ricos. Eles são assim, bem brilhantes. Ó, deixa eu mostrar. Ele tem um tecido brilhantezinho. E eu amei. Eu tenho um tricô nessa mesma pegada, brilhante. E eu acho muito cara de mulher, tipo assim, rica, empoderada, mas básica. Adoro. É uma blusinha. Então eu coloquei aqui por baixo da calça que eu já estava. Mas eu vou fazer um outro look pra poder mostrar pra vocês. Eu gosto muito também dessa proposta de alça mais grossa. Pra quem tem o ombro maior, né? Ele tem uma proporção melhor. Então fica muito bacana aí pra quem tem o ombro um pouquinho maior. A outra proposta que eu tinha falado pra vocês. Esses shortinhos eu peguei lá também. Paguei R$16,00 também. Então, shortinhos branco R$16,00. Bem soltinho, molinho. Exatamente como eu gosto no comprimento certo com o bolso. E também dá pra amarrar aqui na frente. E blusinha fofinha também de R$16,00. Eu achei, gente, esse look muito, muito fofo. E muito caro, assim, de ano novo, festinha, praia. Eu adorei, gente. Achei que ficou muito confortável. Ao mesmo tempo, estiloso e básico. Essa aqui eu tenho certeza que foi, assim, o sucesso de vendas dela, morais. Essa blusa aqui, inclusive, ela me mandou no Insta falando que eu ia amar. Realmente foi a blusa que eu mais gostei. Ela tem essa pegada mais sensual, mais roqueira que a gente gosta, né? Então, ela mistura um pouquinho dos dois estilos e fica um look extremamente sensual. E sem mostrar muita coisa. Então, como vocês podem ver, tem uma manga que ela remete a uma coisa um pouco mais bufante, né? Com rendinha. E tem essa pegada de golinha um pouco mais alta. Com aqui, esse transpassado na parte da barriga. Então, fica bem legal. Um look bem dramático. Coloquei aqui uma calça de corinho fake. Só pra vocês verem como o look fica lindo pra sair com o boy. Então, pode colocar um salto aí, um tênis branco, uma jaquetona oversize por cima, um jeans que fica muito lindo. Agora, uma opção com chartinhos pra vocês verem também. Eu diminuí ele um pouquinho mais porque ele é regulável, tá, gente? Então, você pode usar como uma blusa um pouquinho mais comprida. Ou um cropped mais justinho, mais aqui pra cima, na altura do sutiã. Então, ó, aqui na parte de trás é só amarrar e ajustar que ele fica certinho no tamanho do seu corpo. Tirando que aqui atrás também fica um decote bem legal. Bom, esse então é o chartinhos de R$16,00 também que eu peguei. Ele é de um... Ele é estilo moletomzinho, super confortável e pequenininho. Lembra o que eu falei lá pra vocês no Insta, né? Que é super legal da loja dela. É que ela tem do PP até o plus size. Então, serve pra muitas mulheres. Então, é isso que eu acho mais legal. Eu uso, tipo assim, infantil, né? Vocês sabem. Então, pra mim, ó, o chartinhos tá excelente. Eu amo coisinha de elástico porque a gente consegue regular muito mais fácil. Mais um look pra vocês com a mesma blusa, gente. Como eu falei, dá pra usar ela um pouquinho mais comprida, que foi o que eu fiz agora. Dando a sensação de que é um body, né? Então, você tem uma blusa pra usar infinitas vezes e ocasiões. Coloquei aqui esses shorts que tem uma cor um pouquinho mais bordô, um tom bordô. Tem um cintinho aqui que dá todo o charme, né? Ele remete também a uma coisa um pouquinho mais alfaiataria, né? Então, é bem legal o estilo dele, que eu gosto dessas preguinhas, que deixa o look um pouquinho mais sério. Então, olhem só como que ficou. Um outro look, uma outra opção que a gente consegue também jogar um blazer preto por cima. O look ia ficar muito lindo e colocar, tipo, uma bota, um coturno. Show de bola o look, gente. Tem só essa opção que eu fiz com a camisa. Que lindo que fica também. Eu adoro looks assim, gente. Peças um pouquinho mais sérias, com outras um pouquinho mais descontraídas. Mesmo que os shorts remetam a uma coisa mais alfaiataria, ele é mais grudadinho ao corpo, né? Então, é legal a gente dar um movimento aqui na camisa, puxar um pouquinho, né? Dar um equilíbrio no look bem legal. Vou mostrar aqui mais uma opção de look pra fazer com shortinhos, tá? Shorts 16, blusinha 16, que é aquela que vocês já viram. E fica um look, achei bem cara do Natal, né, gente? Olhem só, vocês já tem uma opção agora pro Natal. Já pode comprar blusinha e shortinhos e ir usando quando chegar no Natal, já pode reaproveitar o look. Eu amei. Eu queria muito colocar um blazer branco por cima pra vocês verem como fica, mas o meu não está aqui. Eu deixei de fora essas duas calças. Uma que é de moletom, ela tem um moletom bem grosso, bem gostoso pro frio mesmo. E ela tem essa pegada mais wide, né, como se fosse uma pantalona. Então ela é bem compridona, largona, super confortável. Um look básico com ela. E aqui eu também peguei uma calça de academia, que eu achei ela muito linda. Ficou bem, bem, bem certinho no corpo mesmo e nada transparente. Eu já havia comprado outras peças de academia lá, gostei. E peguei agora mais essa. Mãe, Anis, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar pra vocês todas as informações, tá bom? Aqui pra vocês poderem seguir a loja e também me seguir também, porque eu sempre vou postar os looks pra vocês que eu faço lá. É isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Fuiê!